Fala galera, eu sou o Gabriel, sejam muito bem-vindos a MeioMusical.com Antes de a gente começar o vídeo, eu vou pedir aquele like Já cliquem aí na inscrição do canal, porque isso é super importante, tá certo? E é importante também vocês clicarem no sininho para o YouTube avisar para vocês sempre que eu postar vídeos novos Eu estou postando três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, beleza? Isso vai ajudar muito a divulgação do canal, mas chega de papo, vamos começar Seguinte, eu vou responder hoje a dúvida de um nosso inscrito, Carlos Machado Ele me perguntou há um dia atrás no vídeo Análise Harmônica Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds Que eu fiz aí há um tempinho, né? Ele falou o seguinte Fala Gabriel, beleza? Beleza Parabéns aí pelos vídeos, muito obrigado, Carlos Pô, muito massa essa tua análise da música dos Beatles Gostaria que você analisasse a música Purple Haze do Jimi Hendrix, se possível Ok, eu gosto dessa música Ou pode analisar outras do Jimi também Ou do Nirvana, se puder Ok, então é Jimi Hendrix e Nirvana o teu negócio, né? Ele mandou um abraço Um grande abraço pra você, Carlos Vamos sim, cara Análise musical é importante pra você conseguir entender como o músico, né? O compositor fez aquela música Criou aquela música Muita gente acha que Ah, é só eu ter uma inspiração divina do além Que eu vou achar os acordes certos pra minha música, certo? E fazer a coisa funcionar Não é bem assim, né? Tudo tem uma teoria, tudo tem um estudo por trás E a galera dos Beatles, o próprio Jimi Hendrix Eles não eram diferentes que a gente, né? Tem muito estudo por trás Então, eu vou analisar Ah, Smells Like Teen Spirit Já que você citou Nirvana É uma banda que eu gosto demais Essa música, ela está em Fá Fá menor Por que eu sei disso? Porque ela está utilizando inicialmente Fá, Si bemol Lá bemol Ré bemol Se você tem dúvida Em relação aos acordes com bemol Eu vou deixar no card Uma aula que vai Ser tira e queda Pra você entender esse negócio de bemol Sustenido Quando usar o quê, né? Mas, se você não tiver dúvida Vamos continuar aqui Seguinte Ele usou esses quatro acordes Esses quatro batem certinho Na escala de Fá menor É o primeiro grau O quarto Terceiro grau E o sexto grau Beleza? Então, a primeira parte da música Já destinchamos É aquele trechinho que ele usa Tem aquela parte abafada, né? Essa é bem bacana E depois ele entra o verso, né? E fica o baixo É a mesma harmonia, ok? Só que pro baixo E o Kurt Cobain toca Dó e Fá O que que Dó é da escala de Fá? É o quinto grau É a quinta notinha, né? E o Fá é a primeira Então, tá todo mundo dentro Tá tudo funcionando muito bem Tudo faz sentido, né? Então, a partir desse ponto Ele toca o De novo, né? Tem toda essa parte Mais uma vez E depois ele vai pra uma parte Um pouquinho diferente Que é o seguinte, ó Beleza? Esse trecho Já tem aqui algumas novidades Primeiro de tudo Ele toca o Fá Tá na escala de Fá Beleza Ah, tem um detalhe Nessa música ele não utiliza Nem acorde maior nem menor Ele não utiliza a terça Nos acordes Fica um pouquinho Um acorde meio em cima do muro, né? Entre a intenção maior e menor Mas isso é muito comum nesse estilo, né? No grunge, no rock Isso é muito comum Então, mas mesmo assim Você pode considerar A escala de Fá menor, beleza? Ele utiliza o primeiro grau Que é o Fá Em seguida ele utiliza o Mi Que é o sétimo grau Porém da escala de Fá Maior É como se ele pegasse aí um acorde de empréstimo modal Se você não sabe o que é empréstimo modal Vou deixar o link do meu site Meiamusical.com Aqui na descrição Porque eu tenho vários cursos legais Inclusive falando sobre empréstimo modal E como você pode utilizar isso Para deixar suas músicas cada vez mais interessantes Beleza? O link está na descrição Então, ele utiliza o Mi Aí logo depois ele utiliza o Fá sustenido Que você também pode classificar ele Grossamente como um acorde de empréstimo modal Ok? Não vou entrar na análise muito profunda Porque é grunge, cara Não tem como você ficar reinventando a roda Se fosse um Jazz, um Blues Até para a gente entender melhor Todo esse contexto da análise Mas um grunge é pensar assim Em seguida E aí ele fecha aqui É um Si É um Si bemol Só que ele toca Só as duas partezinhas de baixo Do power acorde E dá uma puxadinha para baixo Para dar esse efeito Mas continua na escala de Fá Beleza? Então, essa foi a primeira parte Depois ele faz Fá, Mi, Si bemol e Lá bemol Isso aí está super dentro da escala de Fá menor Tirando o Mi Que a gente classificou ele como acorde de empréstimo modal Tá certo? Agora Em termos de acorde Essas duas partes são referentes à música Porém, nós temos o solo E o solo é legal a gente ver Seguinte O solo utiliza duas digitações de escala A digitação menor E o segundo modo da digitação menor Beleza? Então, bem simples Bem fácil Mas aí, como é que a gente vai enxergar isso dentro do solo? O solo, você começa aqui Bate certinho com as notas Dó Mi bemol Fá Lá bemol Todas as notas batem Depois ele toca isso aqui Fá Mi bemol Ré bemol E dó Funciona bem Logo depois ele sobe E toca um Si bemol E um Lá bemol Também está dentro da escala Todas as notas funcionam bem Volta para o dó E fecha nesse ponto Onde ele toca Si bemol Lá bemol E sol Que é a segunda nota da escala de Fá Está vendo? Compor um solo não é tão complicado assim É importante que A forma mais fácil É que você toque a melodia do solo Sempre com as notas Que estão dentro da escala Dentro da sua harmonia Para tudo funcionar perfeitamente Então, Nirvana pensou simples Pensou fácil A única coisa mais sofisticada Foram os dois acordes O Mi e o Fá Que estão fora da escala Você pode classificar eles Como acordes de empréstimo modal Sem problema Mas fora isso Ele está Dentro da escala Pensando de forma diatônica Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal E pode deixar aqui nos comentários Suas dúvidas E também Sugestões de novas músicas Assim como o Carlos fez De novas músicas e artistas Para que eu possa fazer Análise musical Tá certo? Eu sou o Gabriel Grande abraço E até a próxima Valeu! E aí E aí